Atenção, direto da ilha do Bororé, João pescando mais uma carpa de 3, 4 quilos. Tá chegando, por cima mais aí. Aí, eu vou filmar ela primeiro. O Maio já morreu na coisa... Hora da carpa, olha o tamanho. Filmar assim uma vez, aí eu peguei o celular, tô gravando já, daqui a pouco as outras horas começaram, aí eu vou filmar essa desgraça, eu dou o celular pra lá. Escapou, foi tirar a carpa. Escapou não, joga ela pra cá, por baixo dessa, é isso. Isso, traz pra cá. Aí, João, mais uma, hein. Isso, segura aí, segura aí. Agora, enrolou na linha lá. Mais outra carpa. Aí, mais outra carpa aí, nós puxou. Mostra aí, Eric. Foi na linha. Nós tá bichando aí. Aí, ó. Cinco quilos. Para o rabo. Bichona, bruta aí. Vamos que vamos. Três habilis aí, ó. Vai escoltar. Você vai perder o peixe. Qual o seu nome, ô? João. A pesca do João de uma carpa. Bicho bruto. Se tiver vindo, se avisa, João. Pra mim, ir mais perto. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo? E como vai pegar agora, cara? Olha, bicho bruto. É grandona, hein. Agora ela, ela. Joga pra fora, joga pra fora. Joga pra fora. Ah, já morreu. Joga. Aí, ó. Bicho bruto, João. Bicho bruto. Passa a pé aí. Passa a pé dele aí. Aí, cara. Aí, João. Mostra a bichona. A bichona aí, ó. Cinco, seis quilos. Cinco, seis quilos. Só o rabo. Só o rabo. É isso aí, rapaziada. Aí, pra despertar. Aí, rapaziada. Pescarinha na empresa Bílice aí, ó. Do ar armado aí, ó. Tudo daquele jeito aí, pra nós pegar umas carpa bruta aí, ó. Assim que nós estamos usando aí, ó. Top, 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 top. Ó. Tem nosso canal aí, pessoal. Como faz essa massa aí, ó. Nossa top. Vamos que vamos. Primeira balsa aí, ó. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Deixa o like aí. Compartilha o vídeo aí, pra tá ajudando nós aí, ó. Vamos que vamos. Qual o seu nome? João? João acabou de pegar uma carpa cabeçuda. Bruta! Bruta! Olha ela aí, pessoal, ó. Bruta! João acabou de pescar. Traz ela. Essa... Isso, vai pro saco. Vai pra água quente. Aí, ó. Passar água. Aí, ó. Pega ela na mão, João. Carpa bruta, aí, ó. Aí, galera. Eu vou tirar aqui. Tamanho da vichona. Mostra aí. Tá bem ligado. Pera aí que eu vou cair. Aí, galera. Bruta. Olha o tamanho da bruta que o João pegou, ó. Só alegria. Pou, pou. Já vai escapar, não. Vai pra... Vai pro óleo quente. Aí, ó. Carpa bruta. Beleza. Beleza. Mais uma bruta. Nossa, capa bruta. Capa bruta. Essa vai pro saco. Cadê o Passaguá? Traz o Passaguá. A bicha é boa. Essa veio de longe, hein? É isso, tá lá. Eu ia do ABC. Da primeira balsa, né? Da segunda balsa. É. Deixa eu pegar só ela, só. E a grandão na mesa. Pega só ela, só. Vem, né? Toma, Marlinha. Toma, Marlinha. Eixão. Eita. Sai daí. Essa é a maior zona que é aquela que veio na minha. É, vem. Aê, garoto. Isso aí, João. Essa já era. Vai pro óleo quente. Porra. Porra, essa arrebentou com a boca do pau. Até eu vou querer tirar a foto, cara. Até eu vou querer tirar a foto, hein? Olha aqui, João, com ela na mão, hein? Tem que mandar pro amigo lá. Pera aí. Deixa eu gravando aí que eu vou mostrar o tamanho da bicha. A bruta. Essa veio do ABC, hein? O cara não consegue nem levantar ela. Tão pesada que a bicha tá. Só levanta o ABC. Aí sim, hein? Show de bola. Aê, João. Não escapa, não. Pra casa. Aê, assim. Olha aí, olha o tamanho da bicha aí, ó. Um detalhe pra vocês aí, ó. Passeia na câmera aí do pescador. A bruta. A bruta. Beleza? Isso aí, rapaziada. Só carpa-mosca. Aí, ó. O tamanho da bicha. Essa pescaria aqui, ó. Olha o tamanho das carpa-mosca aí, ó. Pescaria do bó não é virado hoje. Só carpa-mosca, ó. Olha o tamanho dessa bicha aqui. É aqui que vocês vão ver. Situação de hoje. Deus abençoa nós aí, ó. Pegar só as bruta, ó. Pegar mais aqui. Pegar mais aqui. Pegar mais aqui. Pegar mais? Tem mais. Carpa demais, sacou. Escaria do boné virado. Eu e o meu maneiro. Érico, aí, ó. Isso aí. Aparece aí no vídeo aí, Érico. Isso aí. Você puxou umas bruta.